Doutor Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo Professor João Paulo Lotufo, na coluna anterior o senhor dizia que está havendo dependência de internet entre as crianças e os jovens. Mas essa dependência também está se estendendo aos estudantes de medicina? Eu acho que não só aos estudantes de medicina, mas aqui como a gente dá aula aqui na faculdade de medicina, hoje é difícil você não ter metade dos alunos usando uma internet durante uma aula expositiva, por exemplo. Isto é um verdadeiro absurdo. Então eu conto duas histórias para os alunos no sentido de que eu visitei a faculdade de Coimbra, isso lá em 1600 e pouco, não que eu visitei em 1600, mas é a universidade mais antiga que a gente tem. E lá tem um museu onde tem a prisão na faculdade. E ali está escrito os motivos de prisão naquela época dos alunos. E tinha lá, faltar com decoro com o professor. O outro tinha assim, não devolver os livros à biblioteca. E eu incluí ali de brincadeira usar a internet, usar o WhatsApp durante uma aula. E na verdade isso é uma brincadeira, mas a gente vê a dependência dos alunos no sentido de que eles, como é que eles conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Assistir uma aula e ficar mandando WhatsApp para todo mundo. Então, existe um trabalho brasileiro, nacional, feito pela Maíra, Danilo, Lucas, Renata, Fernando e Débora Pimentel. Isso está publicado já. É um trabalho de 2015, onde eles investigaram a correlação entre os indicadores do uso de internet e redes sociais e a presença de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de medicina. Então, eles mediram através de vários testes, inventários de ansiedade, inventários de depressão e, além disso, utilizaram um questionário confeccionado pelos pesquisadores com base no Internet Addiction Test. Eram 169 alunos, destes, apenas dois não usavam a internet diariamente. Então, 98,8% eram usuários diários de redes sociais e de internet. E avaliaram aí a prevalência de diversos indícios do uso prejudicial da internet, bem como a concepção dos participantes sobre seu uso. E o que eles perceberam? Foram percebidas algumas associações estatisticamente significativas com os resultados dos scores de depressão e ansiedade e verificaram também que o presente estudo, ele ratifica achados prévios na literatura, que já tem na literatura, e apontam que a adicção por internet não está necessariamente relacionada com o tempo gasto na internet, mas sim com o padrão desadaptativo do uso. E eu considero esse uso de internet durante a aula, às vezes até joguinhos durante a aula ou WhatsApp durante a aula, é um uso desadaptativo desse material todo. Existem muitos alunos que anotam as suas aulas no computador, mas um colega meu comentou exatamente que quando ele foi atrás da pessoa, a pessoa, aquela estudante, estava fazendo compras pela internet durante a sua aula. Será que a aula era tão ruim assim? Eu acho que é uma questão de modismo, é uma questão de rotina, e isso faz parte do professor educar também o seu aluno a esse respeito. Até a próxima semana, doutor Bartô. Um grande abraço a todos. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor João Paulo Lotufo para a Rádio USP. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.